A gente traz um destaque aqui do estado de Minas Gerais que um motorista ele é flagrado com sintomas de embriaguez a cada 20 minutos aqui no estado, Edgar. Então, é uma situação delicada, nós comentávamos sobre isso, sobre estrada, trânsito essa semana. Vamos trazer uma notícia aqui de Divinópolis. A polícia rodoviária registrou uma ocorrência de embriaguez na MG 050 em Divinópolis na noite de ontem. De acordo com a polícia, durante a operação Lei Seca, a equipe abordou uma moto. O condutor de 35 anos apresentava sinais de embriaguez, hálito etílico e fala desconexa. Ele negou realizar o teste do bafômetro. Bem, é uma realidade recorrente aqui nessa região centro-oeste que nós temos trazido isso aqui no nosso jornalismo. E o Paulo trouxe essa questão de que a cada 20 minutos um motorista é flagrado dirigindo com sintomas de embriaguez no estado de Minas Gerais. O levantamento do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, apontou que 27.881 condutores foram abordados alcoolizados em 2022. Bem, e os números são um alerta e apontam que, em média, 76 motoristas bêbados são autuados por dia, o mesmo que 3 por hora. A morte de um ciclista de 41 anos no último sábado em Belo Horizonte mostra que a mistura entre álcool e direção pode ter consequências trágicas. O ciclista morreu após ser atropelado no acostamento da BR-040 por um homem de 55 anos que apresentava sinais de embriaguez. Bem, um estudo aponta, né, no transporte brasileiro, revelou que 17 pessoas morreram por causa da imprudência de quem decide pilotar após consumir bebidas alcoólicas. Os dados consideram o ano de 2021. Naqueles 12 meses foram contabilizados 422 acidentes desse tipo. Bem, o especialista, né, a Roberta Torres, uma especialista em trânsito, ela alerta que o álcool é um fator de risco, um problema sério e que precisa ser considerado diante da gravidade que ele oferece. Ele reduz o nível de consciência do motorista, provoca confusão mental, reduz a capacidade respiratória, entre outras coisas, e tudo isso influencia na direção do veículo, segundo ela. Bem, e ela diz mais, que esse é um problema que não envolve necessariamente apenas a fiscalização e as condições das rodovias. A especialista defende que o tema precisa ser abordado em campanhas educativas de conscientização para os condutores, sobre o risco que o álcool oferece para a sua vida e de outras pessoas que estão no trânsito. Bem, ela aponta que, abre aspas, quando a gente vê um caso em que um motorista bêbado matou alguém, a gente se revolta muito. Mas não é esse sentimento que temos quando entramos no carro de um amigo ou de algum familiar que ingeriu bebida alcoólica. Então, acredito que a gente precisa ter isso em mente, a decisão, né, ela precisa ser tomada antes do ocorrido, fecha aspas. Eu estou entrando no carro, sabendo que aquela pessoa que vai conduzir o veículo, ela ingeriu bebida alcoólica. E essa pessoa é meu amigo, é meu familiar. Ah, foi só umas duas que ele tomou, foi pouca coisa. É um caso esporádico, é uma vez ou outra. Estou sendo cúmplice daquela situação, de uma possibilidade de acontecer um acidente. É aquela questão do dólar eventual, né? Justamente. E quando acontece com outra pessoa, aí a pessoa vai, fica lá revoltada, mas às vezes essa pessoa que se revolta, ela é cúmplice de alguma situação, ela entra no veículo com a pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Não estamos generalizando. Ou ela mesmo, né? Toma uma cervejinha ali, sai com os amigos aí no final de semana, toma uma, duas ali, acha que está bem e pega o volante. E é geralmente nesses momentos que acontece a tragédia, né? Só para mais uma informação para o ouvinte da Onda, nós falamos aí na matéria, né? E vocês trouxeram essa questão muito importante desse menino que foi preso, menino, não, desse homem de 35 anos. Eu falei que vi idosos, né, Emanuel? Na rodovia, vi crianças, vi trabalhadores e não vi a polícia. Mas a polícia acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, o assessor de comunicação do 12º Batalhão de Passos, o tenente Alex Rodrigues. E ele explica o seguinte, que a polícia militar, o 12º Batalhão que comanda 16 cidades, inclusive a 110 aqui de Piuí, eles fizeram um plano estratégico para esse feriado prolongado que deve ser efetivado com certeza a partir de hoje. Então, tem uma estratégia da polícia, uma planilha da polícia militar que está preparada para justamente atender esse contingente do número de pessoas que vêm para a nossa região. E ele ainda conclui que, ele me passa o número da polícia rodoviária, que a polícia rodoviária também está fazendo esse estudo, já tem um estudo pronto e que deve ser colocado em prática, já deve ter sido colocado em prática hoje, mas por estratégias, porque tem idoso, tem criança, tem família, tem trabalhador, tem polícia, mas também tem bandidos que aproveitam o feriado prolongado para poder fazer uso das rodovias e de repente levar drogas, enfim. E aí passa muita coisa, né? Aí passa muita coisa. Quando tem muito carro, a fiscalização, infelizmente, não tem como parar todo mundo. Exatamente. E é o que ele justifica. Então, por questões de estratégia da polícia, eles não divulgam, não dão publicidade a essas ações, mas as ações são feitas. E eu estou recebendo aqui também agora, acabei de receber depois, o pessoal da técnica, se puder colocar, um áudio, o pessoal do governo nos entrou em contato, o diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, ele acabou de me mandar um áudio, não deu para ouvir ainda, e quando a gente puder, a gente publica aí, dando esse parecer do DR sobre a MG 050. Mas o que nós estamos discutindo aqui, como diz a especialista, é a questão de conscientização. Nós temos que sempre bater nessa tecla de levar essa informação para as pessoas se atentarem a isso. Vai a algum evento, vai beber, pede outra pessoa para dirigir, ou vai de táxi, ou volta de táxi. Não pode aconselhar as duas coisas, né, Roseli? É isso mesmo, porque a pessoa pode até dirigir bem, mesmo que ela tenha tomado duas cervejinhas, uma dose, mas se vier uma pessoa que vá bater no carro dela, ela não vai ter o reflexo, o mesmo reflexo, para poder evitar ali um acidente, uma colisão. Então, realmente, não se deve beber e dirigir. É, e aquela questão, como diz a especialista, e eu comentei isso aqui essa semana, esse não é um problema que envolve apenas fiscalização e as condições das rodovias. Não adianta depois ficar colocando culpa, ah, mas essa rodovia é a rodovia da morte, essa rodovia acontece muito acidente. Não, a estrada tá ali. Pode ter algum buraco, salutar, reclamar, ótimo. Mas a via estando em condições, aí é questão de prudência de quem tá no controle. Exatamente, Edgar, e como a gente trouxe a informação aqui sobre um acidente que acabou vitimando um ciclista lá na BR-040, um grupo de ciclistas, eles fizeram uma manifestação após a morte desse colega por um motorista bêbado. Essa manifestação ocorreu ontem à noite em Belo Horizonte. Dezenas de ciclistas, eles então realizaram essa manifestação pela morte do atleta Eduardo Lobato, de 41 anos, morreu, como a gente já disse, atropelado por um motorista embriagado na BR-040. O motorista de 55 anos teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia no domingo de 2. A manifestação pedia justiça no caso de Eduardo e também mais respeito no trânsito em relação aos ciclistas. O protesto pacífico aconteceu na noite desta quarta em Belo Horizonte. Um dos organizadores da manifestação afirmou que é comum que ciclistas sofram violência no trânsito e que é preciso mais educação. Muito bem, a gente tem a sonora desse organizador aí, enviada pela rádio Tatiá e vamos ouvir. Eduardo Lobato, sábado BR-040, mais um ciclista que perdeu a vida. A gente tem acompanhado aí diversos casos fatais ou de ferimentos muito graves, né? Conta pra gente o objetivo dessa manifestação hoje. Ele foi, na verdade, assassinado, né? Ele foi vítima de um assassinato por um motorista embriagado. Isso tem que ficar muito claro que ele foi vítima de um assassinato. Hoje, a gente tá aqui pra questionar a questão da violência no trânsito em BH, que é a capital, a quarta capital que mais mata ciclistas no trânsito. Isso tem que mudar. A gente precisa de um novo protocolo de leis, de um novo pensamento no trânsito, e de uma educação no trânsito melhor, que faça com que a gente possa conviver com os carros. E acabar esse papo de motorista branco, dirigindo de manhã, bêbado, por aí, achando que o mundo é deles, beleza? Nenhum ciclista a menos. É isso. Agora, até na manifestação, eu percebi aqui, infelizmente, eu vi um motociclista que deveria estar apoiando aí, chutando a bicicleta. As pessoas estão muito intolerantes? Sempre foram intolerantes, né? Infelizmente, as pessoas têm essa ideia de que o lugar da bicicleta não é na rua, que talvez a bicicleta seja um brinquedo. E, na verdade, a bicicleta é um meio de transporte pra muitas pessoas no Brasil, e porque não seria diferente em BH. Apesar de ser a cidade dos morros, a gente pedala, assim, muito longe pra ir trabalhar, pra ir levar os filhos pro parque, pra poder viver, ter um minuto de paciência na vida, às vezes, desestressar do trabalho numa trilha. Então, é isso. Bicicleta é, sim, meio de transporte, e a gente sofre violência todo dia, quando a gente põe a bike na rua. Bem, então tá aí, né, o desabafo do organizador aí, do, né, desse movimento, dessa manifestação pacífica, e, né, reivindicando aí a justiça pra esse caso do ciclista que foi morto, então, Edgar. E tem uma informação agora, do site da Itatiaia, informação de hoje. Apenas nos três primeiros meses de 2023, janeiro, fevereiro e março, em Minas Gerais, mais de 13 mil motoristas foram flagrados com sintomas de embriaguez, sob efeito de substância alcoólica. Então, olha pra você ver, só em três meses. É muita coisa. É muita coisa. É questão de consciência mesmo. Conscientização, mudar a cultura disso. 13 mil que foram abordados. Fora os que passaram. Fora os que passaram em lias ali. Exatamente.